Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h39 da manhã do dia 29 do 5 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também o link para a lojinha, onde tem vários produtinhos lá. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas sempre abertas no canal, tanto no Instagram como no YouTube. O vídeo da organização, inclusive, mostra onde é que está. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que não dá mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio. Mais um dia de volume absurdamente baixo, uma sequência consistente aí, está aí pânico generalizado, o que faz zero de sentido. Acontecimentos, a gente tem a Câmara aprovando o texto que barra, o texto ali para o fim da isenção de imposto de importação até 50 dólares, para bens até 50 dólares, o nível negociado em 20% versus 60% colocados inicialmente pelo relator. Está um passo na direção certa, mas ainda não constituindo isonomia tributária. Mas é um passo na direção de ganho aqui para as operações nacionais, que empregam aqui dentro, que produzem aqui dentro. Como dito anteriormente, era inviável a manutenção dessa isenção. A gente tinha um status quo que era uma forma meio contrabando, não regulada, onde passava ali como isento, porque era de pessoa física para pessoa física, mesmo sendo uma empresa lá fora. Depois disso, a gente teve o remessa conforme, que teve algum nível de tributação estadual. Mas o grosso ali era justamente a questão de identificar o que era por baixo, de identificar o que era de fato já praticado por empresa. Mas agora, como de fato, entendendo como empresa e não mais tendo que fazer aquele fingimento de que era pessoa física para pessoa física, de fora para aqui dentro. E agora a gente tem efetivamente algum nível de tributação de importação, evitando que a gente tenha a competição de zero subsidiada para as empresas lá fora e com uma carga tributária absurda para as empresas dentro do Brasil, que geram emprego, investimento aqui dentro e por aí vai. Claramente, a dificuldade disso é porque afeta a popularidade do governo e dos deputados que estão envolvidos ali. Então, assim, ninguém quer efetivamente governar, a galera quer fazer para o povo. Ah, não, eu sou contra, bababá, blusinha da China, etc. Mas a gente foi aqui na direção correta. Como dito, anteriormente, inviável manter. A gente tem melhoria das condições para os varejistas e indústria brasileira que se enquadram nesse tipo de coisa, de bens abaixo de R$250, que dá uns R$250. Isso envolve pets, multi, lojas Renner, Guararapes, só para citar algumas que tem no portfólio. Numa outra notícia, a gente tem o controlador da Gol, a Abra, em conversas com a Azul para explorar oportunidades. Eles divulgaram isso ontem. A continuidade da dinâmica direcionada para uma possível fusão entre as operações, a Gol e a Azul, vista mais recentemente pelo cold share, pelo partilhamento de alguns voos entre as operações. Vale lembrar que isso aqui não implica num acordo vinculante diretamente com a Gol. Por certos aqui, caso tenha alguma coisa entre Abra e Azul, a gente tem ainda que levar conselho para os assuntos da Gol e por aí vai. Está a Edux comprando o Instituto Cultural Newton Paiva por R$49 milhões. Então, assim, dinheiro de pinga, está uma operação de pequeno porte, mas só para informar aqui. IPCA 15 vindo abaixo do esperado, gasolina como o maior elevador da taxa, gasolina como o maior agressor, como o que mais elevou o nível da taxa do agregado da cesta de produtos. Os últimos 12 meses mostrando a continuidade da redução da inflação, indo de R$3,77 do mês de abril, últimos 12 meses, para R$3,770 no mês de maio. Então, assim, a menor taxa para o mês de maio desde 2021. A gente tem, então, a continuidade da inflexão, no marco a continuidade do arrefecimento da inflação e pôr com o seguinte, abertura para continuidade, por mais que em menor velocidade, da redução de juros. A Claranet pedindo cancelamento de registro de empresa aberta, recuando em um possível IPO. Ela tinha pedido tempos atrás para a CVM o registro para a abertura, justamente, a possibilidade de abertura do capital. Ativos que eu estou recebendo mais de perto, todos do portfólio, dada a completa ausência de Prozac no café dos operadores. Então, assim, a precificação como um todo afetada negativamente, com zero de sentido. Estamos vivendo aí no momento de narnia completo no que tem de precificação no mercado financeiro. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe. Amanhã não temos abertura de mercado, porque é feriado, não tem bolsa. E a gente se vê aí pelos dias de hoje, amanhã, no Shortbrew. E eu estou sempre no Insta, se quem precisar. E na sexta-feira a gente deve ter abertura de mercado, novamente, voltando ao normal. Galera, valeu, beijão!